Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos Machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos Amuados, reflexivos, idale-antidepressivos Acanhados entre discos e livros, inovação Será que o sol sai por voo? Melhor eu vou esperar Talvez na primavera que o céu clareia bem calor Vê só o que sobrou de nós e o que já era Colapso, o planeta gira, tanto a mentira aumenta a ira De quem sofre mudo, a página vira o som delira Então a gente pira e no meio disso tudo Passarinhos, juntos a voar dispostos Achar o ninho, nem que seja no peito do outro Passarinhos, juntos a voar dispostos Achar o ninho, nem que seja no peito do outro Na botinha de meio, só Laia, 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 laia Laia, mais, laia, 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 laia Senhora dos senhores, na terra Lala 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 Lala